Medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem ter prazo de duração, decide a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade de votos, os ministros da 5ª turma decidiram que os magistrados podem definir um prazo para a duração das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Para o colegiado, o juízo deve reavaliar a necessidade de manter essas medidas conforme o caso, garantindo que as partes envolvidas possam se manifestar. No caso julgado, uma mulher pediu medidas protetivas extensíveis à família, depois que um ex-namorado ateou fogo no carro do marido dela e o ameaçou de morte. Apesar de ter solicitado a proteção, ela não quis oferecer representação criminal contra o agressor. E por isso, em primeira instância, o juízo encerrou o processo sem analisar o mérito, porque entendeu que as medidas protetivas têm natureza cautelar e dependeriam de representação criminal. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu o recurso do Ministério Público, afirmando que as medidas têm natureza autônoma e caráter satisfatório, e as concedeu com validade de 90 dias. No recurso ao STJ, o Ministério Público questionou a fixação do prazo, argumentando que não há previsão legal de limite temporal para as medidas protetivas de urgência. Para o MP, a revogação somente poderia ocorrer quando houvesse mudança nas circunstâncias que motivaram o pedido. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que o STJ admite a possibilidade de que o juízo fixe prazo específico, desde que justifique a decisão com base nas peculiaridades do caso, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas e dê oportunidade para que a vítima se manifeste antes de qualquer decisão que interrompa a proteção. Assim, o colegiado deu parcial provimento ao recurso e manteve o prazo de 90 dias de validade das medidas protetivas, mas destacou a prerrogativa do juiz competente para reavaliação do caso, ouvindo as vítimas antes de qualquer alteração. Legenda Adriana Zanotto